As vítimas de crimes sexuais no Brasil poderão ser indenizadas com mais facilidade pela lei. Uma PL sobre o assunto foi aprovada esta semana na Câmara dos Deputados. Quem vai trazer em detalhes é ele, Felipe Guedes na tela. Entre janeiro e maio de 2024, mais de 11 mil denúncias de crimes sexuais foram registradas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Em um caso recente no estado do Amazonas, uma mulher foi presa após forçar as filhas, ainda adolescentes, a se prostituírem. A captação de clientes era toda por parte dela, ela já tinha a cartela de clientes. Segundo as adolescentes, ela escolhia, ela negociava os valores e ela só dizia, se arruma, que tem um corre. No Congresso Nacional, a proposição de lei 3.777 de 2023 foi aprovada na Câmara dos Deputados e prevê facilitar a indenização de vítimas de crimes sexuais. O deputado José Nildo Abrantes, do PDT do Amapá, é o autor da proposta original. A mulher, quando ela sofre esse tipo de agressão, ela tem que esperar que o agressor primeiro sofra a condenação criminal para só depois, então, buscar a reparação na esfera cível. E esse processo pode passar 5, 6, 10 anos na esfera cível para que ela venha a ter essa reparação. Com esse processo de lei agora, o próprio juiz, a própria juíza, que vai condenar esse agressor por esse crime de liberdade sexual ou de honra contra a mulher, esse próprio juiz já vai arbitrar a indenização à vítima. Além de facilitar a indenização de vítimas de crimes sexuais, independente da condenação em âmbito penal, caso seja aprovada no Senado, a PL vai garantir também à vítima o poder de solicitar um pedido de indenização sem a necessidade de apresentar novas provas. Para especialistas, o caráter indenizatório envolve algumas nuances que devem ser observadas, desde o dano sofrido pela vítima, até mesmo o rigor que deverá ser cobrado através dessas indenizações. O direito em si, ele não vai eliminar toda a dor causada por alguém, a um ou a outro. O que o direito faz é uma tentativa de indenizar numa forma de reduzir o dano causado, porque não dá para se medir em cifras monetárias o tamanho da dor de alguém que sofre um estupro, de alguém que sofre uma violência doméstica, de alguém que é humilhado publicamente. Cabe ao Ministério Público logo, imediatamente, solicitar por ocasião da apresentação da denúncia. E que não seja um valor simbólico, que seja um valor que de fato represente esse dano moral causado a nós mulheres. Porque quando uma mulher é estuprada, não é só ela que é estuprada, é toda e qualquer mulher na sociedade. Então, faremos então uma vigilância nesse sentido. E aí